Bom, gente, então eu quero mostrar aqui para vocês aqui, na prática, como é que se faz o teste do Q-quadrado. Os aqui são resultados do Gabriel Maskin, que a gente pediu as três primeiras palavras que vêm à cabeça das pessoas quando pensam em aproveitamento integral de alimentos. Então, aqui no caso, a gente não fez dimensão e categoria, a gente só categorizou. Então, a primeira pessoa, a pessoa 1, falou reaproveitamento, que a gente categorizou como sustentabilidade. Fibra, a pessoa 2 falou fibra, daí a nutrição e saúde. O que fazer com as partes, a gente colocou como dúvida. Sustentabilidade, sustentabilidade, saudável, 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 então a gente fez isso daqui. Vocês vão ver que, como eram três palavras, e eram 500 e alguma coisa, pessoas, então a pessoa 1, a palavra 2 da pessoa 1, vem aqui embaixo. Era 552, então a pessoa 1, a segunda palavra foi fibra, daí é nutrição e saúde. Daí a terceira palavra, a gente colocou uma embaixo da outra. A terceira palavra foi sustentabilidade, que a pessoa 1 falou. A gente coloca uma embaixo da outra, para conseguir organizar isso. Então, a pessoa 1 falou reaproveitamento, depois falou fibra, depois sustentabilidade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas as colunas, pode selecionar assim, clicando aqui, arrastando, selecionou tudo, inserir, tabela dinâmica. Como eu já tinha pré-selecionado, então aqui já está selecionado, vai fazendo uma nova planilha. Então, eu vou, cliquei e arrastei para a soma de valores. E aqui eu não vou trabalhar com a palavra, porque são muitas palavras. Então, vai ser difícil eu achar uma relação estatística da palavra. Vai ser muito mais fácil, a gente pode até tentar fazer depois, com a categoria. Então, eu vou colocar a categoria nas minhas. E eu vou relacionar com o gênero. Então, está aqui a minha análise, a minha tabela dinâmica. Então, algumas daqui, elas ficaram vazias, porque as pessoas não falaram as quatro palavras, as três palavras. Falaram duas. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui e vou tirar os vazios. Não quero fazer a contagem dos vazios. E eu não quero fazer a contagem dos vazios. Vou tirar os vazios. Tá? Então, agora está aqui a minha tabela bem direitinha. Então, 177 pessoas, sexo feminino e falaram coisas relacionadas à alimentação. 53 eram masculinos. Então, aqui eu vou fazer a minha tabela do esperado. Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim, tá? Não tem o que fazer. Então, o que eu vou fazer, então? Qual é o esperado para esse 117? É a linha onde ele está, 170, vezes a coluna, a soma da coluna onde ele está, 1.040, dividido pelo total, 1.639. Eu vou fazer isso daí para cada uma, né? 170, vezes 1.044, dividido por 1.639. Tá? Então, eu observei 117 e eu esperava 108. Então, aqui, eu vou fazer... Como está tudo na mesma coluna, né? Eu vou fazer aqui o 169. Então, eu só vou mudar a primeira e vou copiar o resto. E 44, dividido por 1.639. Só que eu vou copiar aqui, tá? Eu só vou mudar a primeira. Tá? Então, aqui, 36, vezes a coluna, dividido pelo total. 36, vezes a coluna, vezes o total. 99, vezes a coluna. Como está tudo na mesma coluna e o total é o mesmo, eu só estou fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, tá? 40. 57. 310. 32. 87. Opa. 121. Opa. 121. 51. Como a coluna é a mesma, né? Então, e o resto, eu estou só copiando a diferença da coluna. Tá? Pec agora, seria 53, opa, 170, opa, igual a 170, vezes, agora, dessa coluna aqui, agora, 595, dividido por 1.639. Então, eu vou copiar aqui, né? Se dá certo esse. Não, é, eu não sei por que não dá certo. Vamos lá. 36. 36. 99. 40. 57. 310. 32. 87. 121. 31. 347. Agora aqui, é bom, é isso, né? Então, eu só vou fazer isso daqui. Né? Masculino feminino. Então, isso daqui eu tenho o meu observado, e aqui é amarelo, e aqui que eu vou marcar em vermelho, tá o meu real. Tá o meu esperado, desculpa. Né? Amarelo, o real. Vermelho, o observado. Então, eu vou fazer igual teste, 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 ponto que qua, e ele vai pedir um intervalo real. Eu vou lá e seleciono o intervalo real. Ele tá dizendo aqui, ponto e vírgula. Agora, o esperado. E aperto o em. Então, esse p-valor, né? Ele deu maior que 0,05. Ou seja, não há relação estatística, estatística, entre gênero e categoria. Ou seja, não importa se é homem ou mulher. Homens não pensam mais em alimentação do que mulheres. Homens, mulheres não pensam mais em nutrição e saúde do que homens. Eu não consigo ver essa relação, tá? Eu não consigo. Não existe, não é que eu não consigo. Não existe. Eu posso voltar aqui, né? Agora, fazer inserir, tabela dinâmica. Em vez de fazer uma nova planilha, eu vou pedir pra fazer uma aqui do ladinho. Então, eu vou clicar numa planilha existente. Vou clicar aqui e vou pedir. Olha, faça aqui embaixo a planilha dinâmica. Tá? Eu posso fazer uma planilha nova. Tá? Então, eu vou deixar tudo organizado. Clico no provador e arrasto pra somando de valores. Clico na categoria e coloco nas linhas. E posso vir aqui em colocar escolaridade. Né? Escolaridade. Então, eu venho aqui e tiro os vazios. Clico aqui e tiro o vazio. Opa. Ok. Tiro o vazio. Tá? Só que daí agora aqui é um pouquinho mais longo, né? Eu não vou fazer porque daí vai dar muito trabalho aqui. Mas eu posso ver se pessoas com maior escolaridade pensam mais em alguma coisa ou não. Tá? Fazendo exatamente. Eu vou fazer um aqui. Então, esse daqui, né? Alimentação e ensino fundamental completo. Tá? Não importa que é zero. Né? Importa que, ó. É a soma da linha. 170 vezes a coluna onde ele tá, que é 9, dividido pelo total. 1.637. Né? Então, aqui, ó. 270 vezes... Ele tá na mesma coluna do 9, dividido por 1.637. Então, o que vocês vão fazer pra todos? Vai dar um pouquinho mais de trabalho e vão fazer isso daqui. Daí, a gente vai conseguir enxergar se... Será que pessoas com ensino superior, né? Maior grau de instrução vai ter... Pensar mais em alguma coisa ou outra? Né? Aqui, a gente já viu que gênero não. Tá? Então, aqui é bem interessante a gente trabalhar com isso. Deixa eu pegar aqui o trabalho dele, que eu acho que eu fiz isso daqui de forma completa. Ah, ok. Eu posso fazer aqui. Então, se vocês estivessem no software, tá? Aqui a gente tá fazendo na mão, tá? Se a gente estivesse fazendo num software, tá? Eu tenho esse software aqui, que é o XLStat. Tá? Ele faz isso automático. Tá? Que é bem interessante. Então, eu posso vir aqui procurar o que... Quadrado, né? Que é o Q-Square. Aqui, ó. Então, ele vai... Ele vai pedir aqui pra eu colocar aqui, ó. Então, ó. Eu vou pedir... Relacione categoria com... Que a gente tava fazendo com... Escolaridade. Né? Eu vou pedir pra ele fazer o teste do Q-Quadrado. 5%. No caso aqui, ó. Ele vai fazer o teste exato de ficha. Que ele vai fazer por célula. Remover as observações que não tem nada. Ok. Ele faz toda a contagem pra que é automático. Tá? Então, aqui, ó. Se a gente for ver escolaridade com a categoria, né? A gente vê que aqui o valor do teste de independência... Tá? O valor deu 0,90. Ou seja, não tem relação. Eu não posso dizer que pessoas com maior grau ou menor grau de instrução pensam mais em alguma coisa ou em outra. Tá? Não posso chegar a essa conclusão. Se eu vier aqui e usar outro, vamos ver. Então, a categoria. Em função... Aqui tá a escolaridade. Vamos colocar renda. Tá? O programa faz tudo automático, ó. Daí eu vejo que teve, ó. Aqui, ó. O valor P do teste do Q quadrado teve... Foi menor que 0,05. Então, tem relação, né? A faixa salarial com o que a pessoa pensa. Daí, se eu for olhar aqui a tabela, dele aqui, nesse caso aqui, ele vai me dizer, olha, pessoas com maior grau de instrução, desculpa, com maior faixa salarial, então, pensam em questão de alimentação. Daí, ele já me pinta, né? Dizendo o que é significativo. Então, penso em questão de alimentação. Pessoas com renda baixa, pensam em questões de consciência. Pessoas com uma faixa intermediária, ficam em dúvida. Né? Mas é o programa que me diz. Né? Mas aqui, olha, ele já me diz que sim, existe. Daí, o teste exato de Fischer, ele vai me dizer qual que é significativo. Então, a gente precisa do software. Mas só aqui, a gente já consegue chegar a uma boa conclusão. Olha, depende. Depende da faixa etária. Não depende do gênero. Não depende da escolaridade. Daqui, a gente pode chegar a algumas conclusões, mesmo não tendo, né? Então, a pessoa aqui, olha. Pessoas aqui, olha. Olha, é o maior valor. Né? Aqui, olha. Tu tá vendo, olha. São valores menores e intermediários. Né? Aqui, olha. Tu tá vendo. Sustentabilidade também são os menores. Né? Aqui, olha. Também são os menores. Então, a gente pode chegar mais empiricamente sem ter uma, assim, uma, né? De forma mais concisa, né? Mas a gente consegue já chegar a algumas conclusões. Tá? Aqui. Né? Então, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Tá bom? É assim que faz o teste do Qquadrado, então, no Excel. Tá? E se tiver o software, a gente consegue ter dados mais concisos. Tá bom? Tchau!